Não se preocupe com o seu jantar, deixe que o Toque Mineiro Delivery cuida dele pra você. Eles entregam na sua casa desde uma simples porção até um prato à la carte, não é mesmo, Nayara? Isso mesmo, Bruna. Nós temos desde beirutes, lanches, um delicioso filé mignon acebolado, também temos os nossos pratos à la carte, como virada mineira. Tem muitas opções pra você se deliciar com o Toque Mineiro Delivery. E tem uma promoção, gente, muito especial. Preste atenção como é que ela funciona. Isso mesmo, Bruna. Na compra de um beirute ou de um prato executivo, com mais 50 centavos, você leva um refrigerante de 600ml. Gente, por apenas 50 centavos a mais, você ganha um refrigerante. E tem no prato à la carte também. Isso mesmo, no prato à la carte, qualquer um deles, mais um real, você leva um refrigerante de dois litros. E tem o site que tem todo o cardápio? Isso mesmo, toquemineirodelivery.com.br. E aonde que o Toque Mineiro tá localizado? Avenida Sinobelino de Barro Serra, esquina com o Rubião Júnior. E o telefone? 321-214-31. O seu jantar já está garantido. Só ligar no Toque Mineiro Delivery.